A Vigoria Wellens Master 2, 370 Elayne Cavalcante Bouchetino. A Vigoria Wellens Master 2, 370 Elayne Cavalcante Bouchetino. A Vigoria Wellens Master 2, 370 Elayne Cavalcante Bouchetino. A Vigoria Wellens Master 2, 370 Elayne Cavalcante Bouchetino. A Vigoria Wellens Master 2, 370 Elayne Cavalcante Bouchetino. A Vigoria Wellens Master 2, 370 Elayne Cavalcante Bouchetino. A equipe Jeperson Paulinho. A equipe Jeperson Paulinho. A equipe Alex Maria. A equipe Jeperson Paulinho. 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 Jeperson Paulinho. A equipe Jeperson Paulinho. A equipe Jeperson Paulinho. de frente caminhar na frente do palco Obrigado, atentas, podem retornar para os seus lugares daqui a pouco vou chamar os dois A frente do palco, atentas de número 371 372 372 fazer mais apenas com gentileza guarda na lateral do palco lado esquerdo de costas caminhada ao fundo do palco caminhada ao fundo do palco lado direito meio de frente caminhada frente do palco caminhada ao fundo do palco Obrigado, candidatos. Podem voltar para os seus locais. Eu vou pedir para todas as minhas atletas se juntarem no futebol, por favor. Atletas, muito obrigado por ter que ser ensinado, se juntando aqui pela frente do palco. Uma sobra de palmas para o Ed Wellness Master 2. O Ed Wellness Master 2, palco, por favor. Em quinto lugar é a atleta Nilson da equipe Alex Faria. Em quarto lugar, Magna Galdino, equipe Jefferson Paulinho. Em terceiro lugar, teta, Verônica da Silva, time RB. E em segundo lugar, Gilcilane da Silva, time RB14. A campeã da categoria Wellness Master 2, estreante em 2023, é Leila da Silva Ferreira, equipe Claudio Pastores. Gol! 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 Muito obrigado, patrocinadores, somente as atletas, junta mais um pouquinho, meu meio, por favor. Muito obrigado, atletas, a campeã permanece no palco, por favor. Muito obrigado, atletas, a campeã permanece no palco.